Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Um teste de farmácia para identificar a presença do vírus HIV teve registro autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Quem tem as informações para a gente é o Ney Pereira. Oi, Ney, boa noite para você. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Olha, Leandro, esse teste autorizado pela Anvisa funciona com uma coleta de gotas de sangue semelhantes aos testes existentes para medição de glicose por diabéticos. O resultado aparece na forma de linhas que indicam se há ou não os anticorpos do vírus HIV e leva entre 15 e 20 minutos para ficar pronto. O teste funciona para os dois subtipos do vírus que provoca a AIDS. O preço do produto será definido pelo mercado, já que no Brasil não há uma regulação de preços de produtos de saúde e, por lei, a Anvisa não pode fixar esse valor. Este é o primeiro autoteste para triagem do HIV autorizado no Brasil. O produto é destinado ao público em geral e pode ser vendido em farmácias e drogarias. É com você, Leandro. Tá ok, Ney. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. Olha, doar leite materno é doar vida. Os moradores daqui de Brasília e do Distrito Federal já sabem disso. A cidade abriga há 10 anos bancos de leite que conseguem atender toda a demanda local dos bebês prematuros. E o Ministério da Saúde quer levar essa iniciativa a todo o país. Todos os dias, Juliana dá uma pausa nos afazeres para coletar o leite materno. Há seis meses, essa é a rotina depois que amamenta o filho João. Juliana sabe o quanto é importante o leite materno para os prematuros internados em UTIs. Eu falo e brinco que o amamentar é um ato de resistência, porque não tem momento de mais intimidade e de mais carinho e cuidado da mãe com o filho. E eu não consigo imaginar o que é passar pela dor de não poder amamentar o meu. Os vidros com leite de Juliana vêm para o banco de leite que funciona no Hospital Materno Infantil, em Brasília. O banco recebe cerca de 20 litros do produto por dia, para atender a 40 bebês prematuros. Ao todo, o Distrito Federal tem uma rede de 10 bancos de leite materno. É a maior rede do país e é autossuficiente em leite humano. O Ministério da Saúde quer levar essa realidade da rede de bancos de leite do Distrito Federal para outros estados. Por isso, se uniu a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano para sensibilizar as mulheres que amamentam sobre a importância da doação do leite materno. Dois vídeos foram lançados, um que incentiva a doação e outro que mostra passo a passo como fazer para coletar o leite e enviá-lo a um posto de coleta. Essa mulher tem que proteger a cabeça com uma touca, uma máscara, lavar bem as mãos e o braço até o cotovelo, passar uma água na mama e depois ela começa a fazer massagem. Com isso, o leite vai começar a sair as primeiras gotinhas do peito. Essas primeiras gotinhas, elas desprezam, depois ela vai coletar num pote de vidro com tampa de plástico. A gente está conseguindo diminuir o índice de mortalidade infantil no país porque os bebês que estão lá nas UTIs neonatais estão recebendo e isso é tudo para eles. Por isso, você, mamãe, doe seu leite, você está doando amor. O Brasil tem ao todo 221 bancos de leite materno e 186 postos de coleta, além da coleta domiciliar, o que torna o país referência mundial. Os números do Ministério da Saúde mostram que, entre 2009 e 2016, a campanha de doação de leite já beneficiou quase 2 milhões de recém-nascidos, contou com o apoio de quase 1,5 milhão de mulheres doadoras e coletou quase 1,5 milhão de litros de leite. Nós nos orgulhamos muito sobre o volume de leite coletado, o número de mulheres assistidas. Os números falam por si só, eles evidenciam a importância do trabalho dos bancos de leite humano no Brasil. O ministro da Saúde, que também esteve presente à solenidade, reforçou que o Brasil é referência quando o assunto é leite materno e que exporta as técnicas de implantação de bancos de leite para vários países. A redução da mortalidade infantil está diretamente relacionada com doação de leite materno, e então ficam aqui todas as mães convocadas a ajudar o Brasil e as crianças do Brasil nesta ação, que é uma ação de amor e de carinho àquelas que precisam. Isso é um ato de amor. Eu acho que, assim, se a gente quer mostrar que o mundo tem jeito e que a gente pode fazer alguma coisa para mudar, acho que dá para começar por aí. E o tema agora é a produção de grãos no Brasil. O país é um dos líderes mundiais em produtividade agropecuária. O crescimento da nossa produção é o maior do mundo, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. É o que você vai ver agora na reportagem de Gabriela Noronha. Em 40 anos, a produção de soja mais que triplicou. Isso considerando a mesma área plantada. Passou de 1.250 para 3.830 quilos por hectare. Os grãos estão entre os responsáveis pelo aumento da produtividade agropecuária brasileira nos últimos anos. Segundo um estudo norte-americano, o Brasil é o país que mais cresce nesse setor no mundo. A produtividade no país aumentou 4,28% entre 2006 a 2010. Atrás do Brasil estão China, Chile e Japão. Na pesquisa realizada, foram considerados todos os produtos das lavouras e da pecuária. Nisso que nós estamos falando envolve todos os tamanhos de produtores. Envolve produtores, grandes produtores, médios, pequenos, agricultura familiar, que tem uma grande importância nos ganhos de produtividade. Por causa do aumento da produtividade, o Brasil deixou de ser um país importador e se transformou em um exportador de alimentos. As exportações do agronegócio chegaram a cerca de 9 bilhões de dólares em março deste ano. Ao todo, o setor hoje responde por cerca de um quarto do PIB brasileiro, conjunto de riquezas produzidas pelo país. Nós temos solo, nós temos água, mas de longe, através dos estudos, que nos mostra que o avanço da produção da agropecuária nacional é devido ao uso adequado de tecnologia. O Brasil está fazendo uma agenda virtuosa para a questão da produção agropecuária sustentável. O avanço da produtividade vai do campo à mesa dos brasileiros. Temos hoje uma das cestas básicas mais baratas do mundo. Além disso, a população conta com uma diversidade de alimentos e pode consumir verduras, frutas e carnes o ano todo. De fato, o brasileiro pôde encontrar a sua segurança alimentar através dos esforços, logicamente, dos produtores, da pesquisa agropecuária brasileira, do investimento e da ação orquestrada de governo com políticas públicas e a expectativa é que a gente se mantenha com essa condição diferenciada no planeta. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continuem com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.